Comunicado da Casa Rosada, do governo argentino, que está aí na sua tela, no original em espanhol, e eu vou traduzir aqui. O presidente Javier Millet expressa seu mais enérgico repúdio à tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato à presidência Donald Trump. A bala que passou perto ali, que raspou na sua cabeça, não é só um ataque à democracia, mas a todos aqueles que defendemos e vivemos num mundo livre. A República Argentina reafirma seu compromisso inquebrável com a defesa da liberdade, da democracia e dos valores do Ocidente e faz um chamado à comunidade internacional para que condene energicamente este atentado e se una na luta contra os inimigos da liberdade. Esta é a manifestação oficial do governo de Javier Millet.